Olha só o que aconteceu com uma das minhas alunas, ela tinha sérios problemas com cansaço, estava sempre desanimada, não tinha forças para fazer as coisas, mas depois que começou a comer os alimentos fermentados e probióticos, sua disposição, seu ânimo, bem-estar e sono melhoraram muito. Agora ela está com novos sonhos e projetos. O que aconteceu? Você já ouviu falar da conexão cérebro-intestino? O intestino carrega cerca de 100 trilhões de bactérias, quantidade 10 vezes superior ao número de células do nosso corpo. Este contingente representa de 2 a 3 quilos do peso total de um indivíduo e estes trilhões de micro-organismos são responsáveis pela produção de vários hormônios e um deles é a serotonina. 90 a 95% dela é produzida a nível intestinal. A serotonina regula o nosso comportamento, o nosso apetite e tem efeito antidepressivo. Quando a nossa microbiota está desregulada, temos deficiência na produção da serotonina que podem causar esses sintomas que a minha aluna tinha. Por isso a importância de nos alimentarmos com fermentados e probióticos todos os dias e com regularidade. Venha saber mais como as nossas emoções são afetadas quando o nosso intestino não está funcionando corretamente através dos meus cursos. Faça o meu curso Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos. Link na descrição deste vídeo e no primeiro comentário.